Os meus olhos podem ver O que eu quero e não posso entender Eu quero ter o prazer Poder te falar, poder te dizer Te amo, mas você não entende Não quer amar, só quer prazer Nem se quer perguntar como eu estou Não quer saber do nosso amor Tchau, me desculpe, mas vou me mandar Você sabe não dá pra aguentar Meu limite já se esgotou Você sabe bem a minha dor Nem sequer você notou Por muito tempo você nem mudou A sua chance já foi pelo ar Você não sabe amar Você não sabe amar Me desculpa por fazer você chorar Você sofrer Se preciso, vou deixar Vou se enxergar, vou te explicar Te amo e também te entendo Quero te amar e te satisfazer Por favor, me diz onde você vai Meu coração sofrerá demais Por favor, não vá embora, não Vai magoar o meu coração Tchau Por favor, vamos conversar Não vou deixar você chorar Estou em outra e já me apaixonei Você não passa mais dessa vez Me desculpe, mas só vou voltar Quando aprender a amar Quando aprender a amar Você não sabe amar Eu não sei o que eu vou deixar Eu não sei o que eu vou deixar Eu não sei o que eu vou deixar